Como abrir a sua conta fácil no Banco do Brasil? Para você abrir uma conta fácil no Banco do Brasil, você não precisa comprovar renda. Esse tipo de conta funciona como uma conta corrente digital e não possui nenhum tipo de manutenção de conta. Através dela, você poderá pagar suas contas, boletos, usar a função de débito, fazer e receber transferências, poderá também fazer depósitos, sacar dinheiro no caixa eletrônico e muito mais, pessoal. Mas sem enrolação, vamos ver como é que abre a nossa conta fácil do Banco do Brasil. O primeiro empastão é você ir na Play Store e baixar o aplicativo do Banco do Brasil. Esse aí que está aparecendo na sua tela. Assim que você baixar o aplicativo e instalar no seu smartphone, ele vai aparecer para você desta forma. Logo na primeira opção aqui, ele já vai pedir para que você coloque o seu e-mail. Provavelmente você já vai ter um e-mail cadastrado aí no seu smartphone. Então você só marca essa bolinha e clica em OK. Na sequência vai ter algumas permissões, você clica aqui em Permitir. Aqui nesta nova guia é onde vamos começar a criar a nossa conta fácil. Para isso, você clica aqui nesta primeira opção, Produtos para mim. Agora na sequência, você deverá informar o seu CPF. Após você inserir aí o seu CPF, você clica em Continuar. Nesta nova página, temos duas opções. A primeira é de criar a nossa conta fácil. A segunda é de criar um cartão de crédito. Vamos clicar na primeira opção, Conta Fácil. Nesta nova guia, basta você clicar em Abrir uma conta fácil. Dando sequência ainda aqui no aplicativo, agora você deverá informar o seu telefone. Então você informa aí o seu telefone com o DDD, depois confirma ele embaixo novamente e clique em Continuar. Feito isso, será enviado um link através de SMS para o seu smartphone. Então você abre lá a sua caixa de SMS, clica nesse link que automaticamente o seu celular será verificado. Como eu já entrei na minha caixa de SMS, já aparece aqui, seu número de telefone foi verificado. Então nessa sequência, basta você clicar aqui em Continuar. Agora você deverá colocar o seu e-mail aqui em cima e repetir ele embaixo. Feito isso, basta clicar em Continuar. Então você vai preenchendo todos os dados corretamente, tá pessoal? Não deixe nenhum dado errado. Agora aqui nesta nova guia, eles vão pedir para que você envie uma documentação pessoal. Eu já indico a você que envie aí os seus documentos, por quê? Se você enviar os seus documentos, você vai ter um limite aí de 5 mil reais para movimentar na sua conta fácil. Se você não enviar, você vai ter um limite de 500 reais somente. Como eu estou ensinando vocês, eu vou clicar aqui embaixo, enviar os meus documentos depois. Mesmo se você enviar os documentos depois, você vai conseguir ter acesso à sua conta fácil aí. Você vai conseguir acessar no aplicativo da mesma forma como se você tivesse enviado os documentos agora, tá ok? Você só não vai conseguir fazer transações, tá ok? Pelo menos você tem que enviar pelo menos um documento com foto para que você consiga aí fazer alguma transação na conta fácil. Então eu já cliquei aqui em enviar os documentos depois. Aqui ele já me pergunta se realmente eu quero enviar os documentos depois. Eu vou clicar aqui em Sim. Na sequência aqui vai ter uma série de perguntas. Eu vou pular essa parte, tá pessoal? Mas você informa aí o seu CEP, a rua onde você mora, o número da sua casa corretamente. Porque através desse endereço eles vão entregar aí o seu cartão na sua casa, tá ok? Na sequência aqui vai ter os termos de contrato. É bem importante que você leia. Se você clicar aqui em cima, ele já vai aparecer para você baixar ele em PDF, como eu estou mostrando aí. Então você clica aqui em amarelo, baixa ele aí no seu celular para você ler agora ou ler depois. Aí na sequência você clica aqui embaixo, li e aceito os termos de contrato. Na sequência você vai criar uma senha com seis números. Essa senha vai funcionar como se fosse uma assinatura eletrônica. Então você cria aí a sua senha com seis números, seguindo as regras de senha aqui embaixo. Na sequência você repete a senha novamente e clica em continuar. Novamente o aplicativo vai pedir que você crie outra senha. Agora essa senha deve ter oito números. Essa senha você vai usar para acessar o aplicativo do Banco do Brasil. Como eu deixei para enviar os documentos depois, aparece essa mensagem aqui para mim. Mas se você já enviou os seus documentos, não vai aparecer essa mensagem aqui, tá ok? Observe que ali em cima já apareceu a mensagem que a minha conta foi criada. Então você volta lá na sua caixa de SMS, que já vai estar lá o número da sua agência. E também o número da sua conta fácil. Finalizado então, pessoal, já está criada aí a nossa conta fácil do Banco do Brasil. Então para acessar novamente, você volta lá no início do aplicativo e clica aqui em amarelo. Acessar. Clicando em acessar já vai aparecer aí para você colocar o número da sua agência. Também o número da conta. Então você vai lá na sua caixa de SMS, pega lá o número da agência, o número da conta. E também a senha com oito números que você acabou de criar. Coloque aqui e clique em entrar. Feito isso, você já vai ter acesso aí ao aplicativo. E quando você quiser fazer uma transferência, por exemplo, você usa a sua senha com os seis números a que você criou anteriormente. Beleza então pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.